canal Dridri Brasil Adriana de Piedade e Adriano de Giquié divulgando a verdade com Jesus de Nazaré ouça agora Presente Diário um devocional para aqueles que buscam a Deus Hoje é dia 6 de fevereiro e o título O Céu é o Meu Lar A leitura bíblica está em João capítulo 14 versículos 1, 2 e 3 E o destaque Apocalipse 21, verso 4 Deus enxugará dos olhos daqueles que serão seu povo toda lágrima não haverá mais morte nem tristeza, nem choro, nem dor pois a antiga ordem já passou Gostamos de receber boas notícias de que tudo está bem, tranquilo e sereno porém, ao longo da vida recebemos muitas notícias ruins que causam sofrimento uma doença perda do emprego morte de um ente querido não passar no vestibular ir mal nos negócios e assim por diante sentimento de frustração invade o nosso coração e a ansiedade toma conta depois de Jesus cear com seus discípulos ele os avisou que seria traído que Pedro negaria e que por um tempo ficariam sem a presença do mestre isso deixou os discípulos preocupados ansiosos e perturbados Jesus percebendo isso tranquilizou o coração deles fazendo algumas promessas e a primeira delas é o título do texto de hoje o céu é o meu lar enquanto muitos duvidam da existência de Jesus e afirmam crer que céu e inferno são aqui mesmo ele diz e com convicção afirma que o céu é real e é a casa do Pai Celestial Jesus disse aos seus discípulos que não ficassem aflitos nem perturbados pois um dia também estariam no céu para estar junto dele e do Pai estamos aqui apenas de passagem ter isso em mente nos dá uma nova perspectiva das coisas pensando dessa forma teremos ânimo para encarar as dificuldades do dia a dia enfrentaremos aqui o sofrimento morte, medo, angústia porque vivemos num mundo contaminado pelo pecado porém no céu será diferente haverá gozo e alegria e toda a tragédia terá fim viverá com Jesus para sempre quem o reconhecer como seu único e suficiente salvador e convidá-lo para entrar em sua vida feito isso alcançaremos a vida eterna e permaneceremos na presença do Senhor ter essa certeza ajuda a nos atravessar qualquer sofrimento e dificuldade aqui nessa terra a presença de Deus e tantas bênçãos que nos aguardam no céu devem nos encorajar diante das aflições de hoje você ouviu Presente Diário um devocional para aqueles que buscam a Deus acesse rtmbrasil.org.br Música 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 Música